O Ninho de Amor Hoje é um palco para briga e discussão Já não consigo suportar nossas intrigas Então devemos destruir nossa união Pois eu não quero mais te ver em minha frente Também não vou mais cruzar o seu caminho Se algum dia tu me ver colhendo flores Não vou chorar por te ver colhendo espinhos Você vive a me dizer que vai embora Não vou conter seus caprichos de mulher O nosso lar está pequeno pra nós dois Pode ir embora viva como você quiser Pois eu não quero mais te ver em minha frente Também não vou mais cruzar o seu caminho Se algum dia tu me ver colhendo flores Não vou chorar por te ver colhendo espinhos Se algum dia tu me ver colhendo flores Não vou chorar por te ver colhendo espinhos Eu não quero mais te ver colhendo espinhos Eu não quero mais te vercos Obrigado.